E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo pela seguinte coisa. Hoje é um dia em que eu comecei a voltar a usar boné após a cirurgia que eu fiz do implante capilar, né? Pra quem tá acompanhando aí, sabe que eu tenho alguns problemas de calvície e eu fiz um implante capilar pra que esses problemas se solucionem. Só que eu não podia usar boné num período aí de pelo menos 20 dias após fazer a cirurgia. Esse período se passou, graças a Deus, inclusive meu cabelo já tá até caindo, porque faz parte do processo, o cabelo cair, pra daí ele crescer definitivamente. Mano, eu já me sinto mais à vontade assim com o bonézão, tá ligado? Graças a Deus eu voltei a usar o meu boné. E eu tô aqui em casa hoje, né? Eu tava aqui agora fazendo umas coisas ali no computador. Tava pensando aqui também em uns vídeos pra gravar, né? Inclusive vídeo com a Porsche, vídeo aqui na casa. Pensei em convidar algumas pessoas pra vir pra cá. Não vejo a hora de poder andar com essa moto aqui, porque apesar de eu ter conseguido colocar o boné, o capacete, eu ainda não posso, rapaziada. E eu tô louco pra andar nessa MT-03 aqui antes que alguém leve ela embora. Eu ainda não posso andar porque eu vou ter que colocar o capacete pra fazer isso, né? O boné, eu consegui usar o boné porque o boné, ele aqui em cima, ele não tá colado no meu cabelo, né? Ele não tá, tipo, prejudicando a parte que eu fiz a cirurgia. Porém, o capacete, ele entra daquele jeito, ele cozinha a cabeça, ele raspa. Eu não posso usar o capacete, galera. Se eu colocar o capacete ali, é perigoso eu perder todos os cabelos que a gente implantou, sabe? Então, tipo, e andar sem capacete também não dá, né? Porque vai que acontece alguma coisa, vai que uma polícia para a gente, aí também não pode. Eu sei que, mano, eu tava aqui em casa, né? Nesse momento. E vocês lembram que eu tinha feito um vídeo onde eu fui Uber por algum tempinho, algumas horas ali, à tarde, né? Com a Panameira. Nesse tempo aí, mano, teve uma passageira que entrou no carro e acabou se interessando, né? Pelo, não sei se foi pelo carro, se foi por mim, né? Tomara que seja por mim, né? Porque eu sou bonito pra caramba. Eu sei que, pra quem não tá lembrado, foi esse trecho aqui, ó. Se liga. Será que eu posso anotar teu número? Você faz corrida particular também? É, pode, é. Faço. Às vezes eu faço, né? Depende, né? Tipo, ó. Anota meu número aí no teu celular? Acho que pode ser, ué. Quer que eu anota aqui o meu? Você não quer? Você quer anotar o meu? Eu anoto, eu anoto. Porque daí vai que eu preciso de uma corrida, né? Aí, de madrugada, as corridas, eu tenho adicional extra. Ah, demorou. Se não tiver problema. Não, sem problema. Aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Tá bom. Ah, não faz. Só que daí, eu não sei se talvez pode ser o Versa que eu vá, tá? Ah, tá. O Versa é o carro da correria, assim. Ah, entendi. Aí eu acabo... Não vai ser com esse que você vai? Não, pode ser que sim, sabe? Depende. Depende muito de dia, assim. É que... Ah, tem dia que eu uso um, tem dia que eu uso o outro, né? Entendi. Mas pra fazer o Uber é o Versa, né? Que hoje foi um caso, assim... A parte. Diferente. E você é solteira, assim? Eu sou solteira. E você? Eu sou também. Eu não... Tô atrás de uma metade da laranja, mas eu não encontro o último. Pois então, rapaziada. Ela mandou mensagem pra mim, né? Falando aí que precisava de uma carona pra ir encontrar com uma amiga hoje à noite. Eu peguei, pensei, falei, mano, eu não vou estar fazendo Uber, né? E eu também não sei se de repente pode ser alguma cilada, né? Vai saber se, sei lá, mano, não pode ser até coisa relacionada a roubo, sabe, galera? Então, tipo assim, eu tô bem confuso se eu vou ou não vou. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Vocês iriam? Vocês acham que eu devo ir, mano? Ai, caramba, mano. Eu não sei não, rapaziada. Não sei não, mano. Deixa aí nos comentários se eu devo fazer essa viagem particular aí pra passageira que entrou no Uber com a gente. Eu sei que é assim. Eu tô indo lá na casa dos meus pais agora. Vou tomar um cafezinho da tarde, né? Pegar o carro aqui. Vamos dar aquela ligada pra gente sair. Meu Deus, tá quente aqui dentro. E eu tô precisando levar o carro num lava rápido urgente, mano. Urgente, urgente. Ai, meu Deus, deixei a chave lá dentro. Deixei a chave lá em cima. Bom, vamos fazer o seguinte. Deixa aí nos comentários. Vocês acham que eu devo fazer a corrida particular pra ela? Deixa aí nos comentários. Vou ler o comentário de vocês. E agora, vamos lá na casa dos meus pais, bater um cafezinho da tarde e também brincar um pouco com o novo integrante, né? O cachorrinho do Henry, né? O Henry não tá aqui, infelizmente, né? Mas o cachorrinho dele já tá se habituando aqui em Londrina, né? Eu não escolhi um nome pro cachorrinho ainda. Tô decidindo aqui o nome. Mano, eu tô curtindo bastante. Vamos pegar essa chave aqui e vamos lá na minha mãe que vocês vão entender o porquê que eu tô curtindo bastante. Cheguei aqui em casa e, ó, olha aqui. Ô, maluquim, o que que você tá bagunçando aí? Hã? O que que você tá aprontando? Você tá aprontando? Você tá aprontando? Você tá aprontando, ó. Aí, rapaziada. Ô, Jack. Ele tá bagunçando, Jack? Galera, agora o cachorrinho cismou. Tem que correr atrás do Jack. Olha aqui. Olha o tipo, mano. Ô, maluco. Deixa o meu cabo. Ele gosta de morder cabo. Ele tá naquela fase de comer as coisas. Vem aqui. Vem cá. Vem. Vem. Olha lá. Ó. Ó, tipo, vamos. Vem. Ai, meu Deus. É muito fofinho. É muito fofinho você. Você é muito fofinho. Quer comer a câmera aí também? Hein? Olha o tipo dele, rapaziada. Ele é bem pretinho, assim. Ele tem algumas manchinhas no pelo, ó. Cara, é até estranho a noite. Não dá pra ver ele muito bem. Tem medo de pisar nele. Né? Pensou? Pisar no C? Quebra o C no meio. Olha o seu tamanho. Ó. Ó. Meu dedo dá a boca dele. Meu dedo. E ó, como meu dedo nem é grande, hein, mano? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tá ficando esperto, hein? Tá ficando esperto. Vamos ver, olha lá. Meu rapaziada, ele gosta de brincar. Ele gosta, mano. Ele vai ser bagunceiro. Eu tô até vendo, mano, que esse cachorro aqui, ele vai dar trabalho, tá ligado? Ele, tipo assim, mano, vai acabar com a casa. A hora que ele conseguir morder forte as coisas, né, ele vai morder tudo que ele puder. Ele vai arranhar tudo. Eu não sei não, hein. Tô achando que minha mãe vai acabar expulsando ele de casa, né? E tem que arrumar um nome pra você, carinha. O que que você tá aprontando aí, mãe? Vou apertar dar um banho nele aqui. Você vai dar um banho nele? Sim. Ah, aí sim, mãe. Ah, tem que dar um banhozinho, né? Dá um banhozinho. Olha, ele... Não dá nem pra ver ele na contra-sombra direita, ó. Vou ter que dar um banhozinho nele, né, mas ele não pode no teste ainda, né? Tomar banho, né? Por causa da vacina, né? Não pode. Ele tem que... Até a segunda vacina dele, fora as duas que ele já tomou, ele tem que ficar só dentro de casa, não pode ter contato com outros animais. Né? Se ele e o Jack agora não tomou banho em casa, o Jack também? É, o Jack pode ser também, né? Agora o Jack vai no pet, né? Cadê o Jack? Você vai colocar ele nessa banheira aqui? Aham. Nessa banheirinha? Olha aí, cachorrinho. Tomar um banho na banheira, hein? Que isso? Olha, deu calor nele já. E eu vou fazer o seguinte, então. Vou ajudar minha mãe aqui a dar um banho no doguinho. Vocês me ajudam deixando nos comentários aí o nome pra ele. E também se eu faço ou eu não faço essa viagem aí de Uber particular aí que foi me solicitado, né? Pro motorista de Uber aqui, 5 estrelas, Mike da Silva Moraes. Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo, beleza? Bom, rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui! 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 É nóis, valeu e fui!